Bom gente, essa parte do Evangelho aqui, eu sempre encaro ela de uma forma como uma auto-reflexão, quer dizer, eu mesmo olhando pra mim mesmo, porque isso aqui é uma coisa que acontece, principalmente no Brasil, que as famílias já nascem, muitas vezes nascem num berço espírita, e nesse berço espírita a pessoa está tendo o que? Vamos dizer assim, um merecimento de nascer, tendo conhecimento da doutrina espírita. Então só por esse fato a pessoa já é responsável, já tem uma responsabilidade maior na questão espiritual. Então eu uma vez, certa vez eu atendi uma moça, uma menina, ela tinha uns 13 anos, e ela estava com um sentimento de culpa, porque a irmãzinha dela morava com a mãe, aliás, morava com a mãe e com o pai, numa outra cidade. E a mãe e o pai, eles eram assim, eles tinham uma vida muito duvidosa, até no sentido de cometer crimes. E essa menina se sentia culpada, por quê? Porque ela foi criada pelos avós. Ela foi criada pelos avós. Os avós eram pessoas boas, eram pessoas idôneas, e que deram pra ele o quê? Uma boa educação, diferente da irmã. E essa menina, ela se sentia culpada. Ela falou, mas por que minha irmã, ela não teve essa benção de ser criada pelos meus avós? Eu falei, isso tudo é uma questão de merecimento. Então você tem que lembrar que você tem uma responsabilidade muito maior do que a sua irmã. Por quê? Porque você foi criada por avós, avós, que são espíritas, que são pessoas idôneas, que te deram uma boa educação, te colocaram numa boa escola. Então, quer dizer, você tem que procurar fazer da sua vida o quê? Procurar fazer da sua vida uma fonte de bênção, pras pessoas que estão ao seu derredor. Então, procurar sempre agir com amor, procurar agir com moral, e procurar aproveitar a oportunidade que você tem de estudar pra ser uma pessoa que vá fazer diferença pra sua comunidade, pro seu país. Fazer diferença. Então você tem que ter essa responsabilidade. Aí ela falou, ah, mas minha irmã, coitada, os pais dela ensinam ela até a roubar em supermercado, roubar em farmácia. Eu falei, vai então. Isso aí pra ela é uma aprovação. Por isso que a sua irmã, por exemplo, se ela superar tudo isso, ela vai ter um mérito muito grande na vida dela, na questão evolutiva. Então isso aí, gente, é pra lembrar que a responsabilidade que nós, espíritas, temos diante do mundo, diante desse Brasil que nós vivemos, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela nos dá o conhecimento de muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Que é o conhecimento da reencarnação, que é o conhecimento do plano espiritual, que pra muita gente é mistério. Pra maioria das religiões brasileiras, essas religiões oficiais que a gente tem, é um mistério. Eu lembro, por exemplo, que até os 15 anos eu ainda frequentava a igreja católica. Porque meus pais eram católicos, tudo. E eu lembro do padre, a hora que chegava nessa questão, aí ele falava, eis aí os mistérios da fé. Isso o padre falava, quer dizer, era coisa que nem ele sabia. E a doutrina espírita, ela veio pra quê? Pra desvendar, pra tirar esse véu. Esse véu da ignorância, que ficou por tantos séculos, fazendo com que as pessoas acreditassem, ah não, se eu morrer eu vou pro céu ou vou pro inferno. Quer dizer, e conforme os pecados que eu cometi, eu vou pra danação eterna. Então isso aí, gente, atormentou muitas vezes a gente mesmo em outras vidas. Porque a gente não tinha essa certeza. E a doutrina espírita, ela vem pra isso, pra desvendar isso, pra nos dar conhecimento, pra nos dar tranquilidade, pra gente trabalhar, fazer o bem, e procurar ter fé o quê? Raciocinada. Ao contrário da maioria das pessoas, que tem uma fé o quê? Uma fé que tem que acreditar em alguma coisa. Não é aquela fé que nós temos, que a gente entende a raiz das coisas. Então quer dizer, isso aí é uma responsabilidade que todos nós temos. E os espíritos, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o doutor Inácio Ferreira, através dos livros lá do Baccelli, doutor Inácio sempre chamando a atenção dos espíritas. Então se vocês pegarem aí o Google, entrar lá, doutor Inácio Ferreira, mais decepções dos espíritas. Lá tem lá muita coisa que ele fala sobre isso. Mostrando a decepção que a maioria dos espíritas tem quando desencarnam, chegam no plano espiritual. Por quê? Por causa disso, por causa do conhecimento que a pessoa tem, e ela não faz tudo que poderia fazer. Ah, mas o sujeito vive fazendo sopa, fazendo não sei o quê, mas será que está fazendo com amor? Será que está fazendo aquilo ali para mostrar para a comunidade que ele é caridoso ou está fazendo de coração? E isso é importante. Está certo? Doutor Inácio também, ele conta a história de um palestrante espírita. que ele fala que esse palestrante espírita quando desencarnou era um palestrante muito famoso, viu? Sujeito que comovia as multidões. E quando ele desencarnou, ele chegou no plano espiritual, lá no hospital que o doutor Inácio, ele atende. E a hora que chegou lá, ele ficou internado, deu um trabalho danado para o doutor Inácio. Durante meses. O sujeito, ele queria de todo jeito ser recebido pelo Bezerra de Menezes. Aí o doutor Inácio teve que falar para ele, olha, ô fulano, aqui você só vai ter a mim mesmo. É pegar ou largar. O doutor Inácio, ele era muito brincalhão. E falou para ele, é comigo mesmo. Se quiser, está bom. Porque é o que você merece. Aí depois o sujeito foi lembrando, foi explicando, aí ó, você ajudou muita gente. Mas não ajudou a si próprio. Você lembra que quando você começou a mexer com palestras, estranhos, você começou a deixar de lado sua família? Ele falou, é mesmo. Então, quer dizer, são as decepções. E às vezes a pessoa colhe devido à responsabilidade que ela teve durante a encarnação. Então isso acontece muito, gente, com os médiuns também. Que vieram, que trabalharam na doutrina espírita. E muitas vezes utilizaram a mediunidade pra quê? Pra se promover. Pra promover a vaidade, pra promover o egoísmo e até o orgulho. Então, quer dizer, isso é muito triste. Porque as pessoas acham, ah, o fulano é espírita, tu, quando desencarnar, vai pro lugar bacana. Não é bem assim, não. Outra pessoa, outro espírito também que chama muita atenção dessa questão dos espíritas em relação à desencarnação é o Emmanuel. O Emmanuel, ele tem uma passagem lá, junto com o Chico, que ele é preocupado com os espíritas que estavam desencarnando. Ele falava, os espíritas estão desencarnando muito mal. Muito mal. Cheio de problema. Chega aqui e dá um trabalho danado pra gente. Porque eles acham que mereciam determinada coisa. Olha que veio aqui gente que muitas vezes nem era espírita, tá numa situação muito melhor. Porque muita gente acha, ah, fulano foi desencarnar, vai lá pro nosso lar. E o Emmanuel fala que o nosso lar, ele tem mais católico, muito mais católico do que propriamente espírita. E tem muita gente lá que era ateu. Aí vocês vão falar, nossa senhora, mas o ateu vai pra um lugar bom depois de morto? Pai, se o ateu for bom, meus amigos. Claro que vai. Porque Deus não tá preocupado se a pessoa tem religião A, B, C ou D. Se a pessoa passou a vida inteira com a Bíblia debaixo do braço ou com o Evangelho segundo o Espiritismo carregando de um lado pro outro. Isso não quer dizer nada. O que importa pra Deus é a bondade que a gente fez. É o amor. É isso que importa. E Kardec foi enfático quando falou na questão da salvação. Ele falou fora da caridade não há salvação. Então, gente, não adianta a gente pelejar por outro caminho. Ah, não, mas eu vou eu vou pelo caminho da cultura da intelectualidade. Não. Lá falou o seguinte fora da caridade não há salvação. Então, caridade é caridade. E a caridade, gente, ela é democrática. Qualquer um pode praticar a caridade. Qualquer pessoa. Ah, mas o sujeito é analfabeto. Gente, aqui na comunhão nós conhecemos uma pessoa que ficou internada aqui no lar que era o seu Zé Isidoro. Lembra do seu Zé Isidoro? Seu Zé Isidoro ele não sabia assinar nem o nome dele. Era analfabeto. Completamente analfabeto. Mas era uma pessoa que tinha uma sabedoria que punha no chinelo aí a muita gente. Considerada boa. Era um sujeito que entendia de planta medicinal. Você entendeu? Ajudava, fazia diferença na vida das pessoas. E era analfabeto. Quer dizer, uma pessoa boa, fazia o bem, ajudava todo mundo e acabou desencarnando aqui no nosso lar. Então, para vocês verem que caridade, gente, qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas o fulano lá não tem jeito, não tem dinheiro para fazer caridade. Gente, caridade não precisa de dinheiro. Basta a pessoa saber escutar, a pessoa ter bondade, ter amor no coração. Saber suportar um parente complicado, um parente que é doente. Saber suportar, muitas vezes, a calúnia, a injúria que as pessoas fazem de forma, às vezes, até gratuita. Só porque aquela pessoa é bondosa, tem muita gente que faz calúnia. Então, a gente observa que, por exemplo, o Chico, ao longo da vida dele, a perseguição que o Chico tinha, pessoas fazendo calúnia, inventando história, você entendeu? Por quê? Porque tinha inveja do trabalho que ele fazia, do trabalho em pródito semelhante, sem pegar nada, sem se aproveitar de nada. Porque o Chico é um verdadeiro exemplo de um missionário. Porque você vê, tem mais, quase 500 livros publicados e nunca se apropriou de nenhum direito autoral. Ele sempre doava os direitos autorais para tudo quanto é a entidade que estava precisando. Então, gente, isso aí é o quê? É fazer o bem. É fazer o bem sem esperar nada em troca. É fazer o bem sem esperar gratidão. Então, essa é a nossa responsabilidade. Esse assunto aqui do Evangelho, gente, sempre que eu vejo essa parte do Evangelho, isso me incomoda muito. Por quê? Porque eu fico olhando para mim. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou querendo me aproveitar disso para outras coisas, para tirar proveito? Então, eu fico me policiando com isso. porque, na realidade, gente, tanto o médium quanto o palestrante, quando ele faz uma palestra, geralmente, ele está o quê? Ele está inspirado por alguma entidade espiritual. Mas o palestrante, assim como o médium, toda vez que ele está produzindo alguma coisa dentro da doutrina espírita, ele tem que lembrar que aquilo que ele está falando, aquele comentário que ele está fazendo do Evangelho, igual eu estou fazendo aqui um comentário, em primeiro lugar, é para ele próprio. Ele está falando, na realidade, ele está lembrando alguma coisa para servir para ele mesmo. E o médium, quando recebe lá uma página bonita, uma psicografia, ele tem que ver que o que está ali escrito, muitas vezes, é para ele mesmo. É para o aprimoramento moral dele mesmo. E não para os outros. quer dizer, os outros vão aproveitar. Mas em primeiro lugar, a pessoa tem que olhar que aquilo que ele está falando, aquilo que ele está psicografando, ou se utilizando através da psicofonia, da mediunidade da psicofonia, aquilo lá é para ele também. Ah, mas eu falo para os outros. Não, você está falando para você também. Você tem que imaginar que aqui na frente tem um espelho gigante que você está olhando para a sua cara ali, tudo o que você está falando tem que estar servindo para você também. Está certo, gente? Então, eu acho o seguinte, que essa questão aqui, que fique bem claro para nós. Nós, como espíritas, cristãos, nós temos muito mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa de qualquer outra religião. Por quê? Porque nós temos o conhecimento e conhecimento gera o que, gente? Responsabilidade. Então, vamos lembrar disso, tá bom? Assim como eu tenho que lembrar também. Muito obrigado, viu, gente?